Esse Remédio Esse Remédio jamais vai curar Esse Remédio eu conheço é aspirina Isso só faz com que a cabeça descanse em paz Enquanto a confusão contamina Esse Remédio jamais vai curar Esse Remédio azul anfetamina Isso só faz do beijo o amor Do amor a pastilha Que eu ponho na boca e termina É como um verso popular Chega nas nuvens, desmancha no ar E sempre volta pro lugar Esse Remédio jamais vai curar Esse Remédio eu conheço é gasolina Isso queima quem briga com fogo Quem corre, quem briga e quem quer mais calor Na retina É como um verso popular Chega nas nuvens, desmancha no ar E sempre volta pro lugar É como um verso popular Chega nas nuvens, desmancha no ar E sempre volta pro lugar Esse Remédio jamais vai curar Esse Remédio eu conheço é gasolina Isso queima quem briga com fogo Quem corre, quem briga e quem quer mais calor Na retina É como um verso popular Chega nas nuvens, desmancha no ar E sempre volta pro lugar É como um verso popular Chega nas nuvens, desmancha no ar E sempre volta pro lugar É como um verso popular É como um verso popular É como um verso popular É como um verso popular